E Lauren Dating e o cheiro de couro Ali abre o jogo e fala sobre o fim de Fifth Army Sean fala sobre o início da relação de Shanila A pulseira Cameron 2.0 barra Market Isso e muito mais, meus amores, agora Agora, no Plantão Sapatão Vai É o seguinte, mais um Plantão Sapatão no ar, meus amores E hoje, né, a gente tem bastante conteúdo Obrigada pelas minhas, meninas Ah, gente, são os fatos, né? Eu amo quando as meninas estão tanto com conteúdo E hoje tem o Sean também que me deu um conteúdo brabo aqui Né, Sean? Mas tá, a primeira coisa que eu quero falar é sobre Camille Lauren Dating e o cheiro de couro Recentemente, a Lauren apareceu aí toda trabalhando no couro preto, né? Bem basiquinho E assim, deixou o fandom, né? Assim, chorando Ah, Luís, eu não tô vendo lágrimas nos seus olhos Não tá vendo lágrimas nos meus olhos Não, meu amor Porque eu chorei por outro lugar Mas tá, maravilhosa, né? Rainha, gata, radical Só que Camilla, né? Também apareceu de couro Mas um couro aí vermelho, né? Toda trabalhada ali na desenvoltura do couro E dá, né? Pra qualquer pessoa normal? Ah, Luís, normal Ah, é só um figurino Mas pra mim não, meus amores Eu sempre faço tudo pra forçar a sexualidade das pessoas Ai, Jesus Olha o processo Mas tá, né? Pra mim não é coincidência, né? Que Camille Lauren esteja aí investindo no couro Não é mesmo? Afinal de contas, ó Hum, ó Você tá sentindo o cheiro? Ah, mas você tá sentindo o cheiro? Ih, mas o vídeo não tem cheiro Tem cheiro, Anjinho Eu falo o nome dessas duas E você já sente o cheiro do couro Sabatonos Eu sinto longe o cheiro de couro Brincadeiras à parte Elas estavam lindas, né? Elas são lindas, né? E aí bota um courinho ali O negocinho Perfeito e sem defeitos Quando a Camilla com essa roupa aí de couro vermelho Ela tava aí num programa de TV E conheceu a Emília lá do Game of Thrones Né? Fez uma reverência e tudo mais Aí, não sei se foi Ô, Camilla, você me explica isso? Camilla, por favor Eu não sei se foi o Roger Eu não sei se foi, né? A produção Camilla Porque às vezes você não tem tempo, né? Querida De ficar no Instagram E aí às vezes alguém posta por você Não sei quem foi Só sei que postaram aí a foto da Camilla E botaram um emojizinho Muito assim, gente Ó, esporádico, pelo amor de Deus Muito parecido com o Lauren fucking Hoereg Quem se lembra do ano passado, se não me engano? Ou foi regrasado? A Lauren vestida de Game of Thrones, né? Nossa, tá a cara do emoji Aí, o que é que fizeram, né? Acho que ouviram no... Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O foco é a Camilla Para com isso Aí eles foi Apagaram, né? O Stories E aí colocaram o outro emoji lá E tal Vocês ficam forçando, né? Gente, eu tô cansado, sabe? Eu fico cansada Vocês ficam forçando Poxa, apagaram porque não gostaram do post Apenas apagaram por isso Eu, hein? A Lauren só quer botar no canto da minha cabeça Porque eu não peço de ninguém, gente Por favor Tá falando em fotinhas, né? Que eu tô todo trabalhando em fotinhas, né? Saiu foto da Ale com a Day, né? Gente, ó Muito amor, né? Saiu foto das duas maravilhosas Lançavam no evento juntas E aí tiraram essa fotinha maravilhosa A Lauren, inclusive, recentemente fez uma entrevista, né? E deu uma declaração bombática Bombática, né? Nem tanto, né, gente? Porque a gente já espera, né? Verdade Ela falou que Fifth Harmony só iria, né? Entrar numa pausa Acabar aí no hiatos Nesse último verão Verão deste ano Mas por problemas com a gravadora Gravadora? Acho que o nome não seria gravadora É... Radiação de Chernobyl O lixo tóxico de Chernobyl Chamado Epic, né? Tantos problemas Elas preferiram acabar ali O que eu digo, né, gente? Por isso que eu falei que não é bombástica, assim Porque a gente já sabe que a Epic é um nojo, né? Um lixo E a gente já sabe do quanto eles faziam mal pras meninas E aí, né? Sabendo, vendo elas falando isso abertamente Mostra que pelo menos elas hoje, né? Têm mais liberdade de falar o que querem, né? Mostrar como estavam as coisas E isso não para por aí não, hein? Vai vir... Ah, vai vir muito mais, queridos Ah, Luiz O que você acha? Eu não acho nada Eu tinha um amigo que foi achar Até hoje não acharam ele Gente, por favor Procurado Agora eu quero falar sobre uma coisa muito séria, tá? Quem se lembra da pulseira Camry? Né? Era um aterfeixo ali, um aterfato Né? Que Camila e Lauren Tating viviam usando Né? Até hoje Às vezes a gente vê Camila com a pulseirinha lá dela E Lauren com a pulseirinha dela E aí eu venho mostrar a vocês A pulseira Camry 2.0 Que não é pra Camry, na verdade É uma pulseira chanela Aí você deve estar se perguntando, né? Claro, amiga telespectadora Luiz, como assim, bicho? Eles estão fazendo igual Ai, que mico! Gente, paz, né? Olha, sério Às vezes eu quero falar alguma coisa Mas Deus coloca a mão na minha cabeça Fala assim Para, colega Não precisa Só Jesus mesmo na causa, né? Porque ao invés de inventar, né? Aperfeitos novos Coisas novas Faz um pince, hein, Camila? Você e o Sean Tá? Vocês botam um pince juntos, gente Né? Porque fica diferente Né? É um negócio novo Sei lá Invita alguma merda, bicho Ah Lança um suco Suco de laranja Né? Chamei-la Che-juice Que é suco em inglês Ai, meu supletivo Obrigada, supletivo Tia Marta Ô, tia Marta Olha eu aqui Falando em inglês Fluentemente Meus amores Fica difícil Fazer um negócio, né? Que, né? Já tem, né? No outro chip Enfim, gente O que acontece? Né? O Sean tava aí Naquele negócio Do pergunta e resposta Apagou? Respondeu, tá? É um pergunta e resposta Que eles fazem Num kit VIP lá, né? Pra meet, né? Pra tirar uma fotinha Perguntar coisinhas a ele E aí você paga Você vai, anjinho Ai, Luísa, não tenho dinheiro pra pagar Eu não tenho como ir Então você não vai, meu amor Não tenho dinheiro Não vai Eu, hein? Ah, pobre Capitalismo, gente Por favor Né? Capitalismo é assim Você tem o dinheiro E você vai Não tem Foda-se Tá? Não tenho direito Foco aqui Pra gente não entrar nessa questão A mina perguntou Como é que vai o próximo amigo dele Né? Com a camela e tal Ele falou Nossa, eu morro de saudades Porque a gente fica muito tempo Separados Mas nós Aí já vem Ai, gente Eu vou mandar Doutor Protaganda Ai, a gente tem uma pulseirinha Ai, vocês deveriam ter essa pulseirinha Só pra não dizer que eu tô falando as coisas, gente Deixa eu pegar aqui as palavras exatas que ele falou Pra depois... Ai, você tá botando coisa na boca do Sean Queria colocar também coisa na boca dele E queria que ele colocasse coisas da minha Mas não é por aí Deixa eu te falar o que ele falou Ele botou assim Sobre o relacionamento dele com a Camila, né? Está indo incrível É difícil estar longe Parece tão brega pra todo mundo Que não está em relacionamento Mas nós temos essas pulseiras Que você pode obter Gente! Ai, eu... Por que choras? Estudantes de publicidade e propaganda? Por que choras, anjinho? Porque ele já emenda ali uma resposta Né? Já emenda ali Pra divulgar um produto Não é verdade? Ele continua São as chamadas Bond touch E basicamente Você toca na pulseira E ela vibra E a outra pessoa Recebe a vibração delas Vocês estão me entendendo? A Camila usa a dela Ele usa a dele O negócio óbvio Ai, vibra Camila, você tá colocando essa pulseira onde, anjinho? Eu e... Sean, onde é que tá essa pulseira, querido? Quando não está na sua mãozinha Onde é que você tá botando isso, Sean? Sabe por que vibra? Por que choras, vibradores de sex shopping? Mas tá, ele continua Eu acho que a parte mais difícil De se separar das pessoas É que você não pode tocar Então você está apenas usando palavras o tempo todo Então as palavras não são suficientes Então mesmo quando você recebe um bus De alguém Você recebe um pouco de código morse É muito bom Você deveria conseguir uma Você tem que investir no amor Ai... Ai, as lágrimas, Brasil As lágrimas Gente, é sério isso Isso é real, entendeu? Eu não duvido nada Daqui a pouco Eles vão fazer até propaganda dessa pulseira Além dessa grande propaganda Que fizeram aí No show do Sean Tipo... Por falar nisso, né? De comprar e tudo mais Você já conhece a lojinha do Aquele Fan? Arroba Aquele Fan Loja, gente Lá no Instagram, ó Tem o álbum aqui, ó Da Camila O LP O LP maravilhoso de Camila Tem o CD da Camila também, ó Viva Bendito Dupont Kits de Fifth Harmony com CD Tem até adesivos das meninas Maravilhoso Esse adesivo é maravilhoso, gente Arte efeito Sério, gente Vai lá no Instagram Arroba Aquele Fan Loja E compra o seu, ó Vamos ver como é que o Sean falou aqui, ó É muito bom Você deveria conseguir um Você deveria ter um LP Dessa da Camila, gente Você tem que investir no amor, ok? E ainda falando em Sean, né? E nesses perguntas e respostas Ele falou que começou a namorar a Camila No dia 4 de julho E aí, gente A gente tem que fazer alguns cálculos aqui, né? Pra ver se essas contas batem, meus amores Começaram no dia 4 de julho E se a Camila terminou o namoro com o médico aí Duas semaninhas antes, né? De senhorita lançar Então foram 10 dias Entre uma coisa e outra Então, assim, ó Deixa eu ver se vocês entendem Quem lembra, né? Quando a Camila estava com o Matthew Rolava textinho, né? Ela falou, né? Como eu estava apaixonada e tal E aí, deixa eu ver se vocês entendem Assim, só pra você fazer a ligação 10 dias depois, né? Que, assim, de terminar um relacionamento Que ela amava muito Ai, gente, é muito amor Ela sentou até no colo, né? No parque Enquanto assim, não estava lá de latim E, assim, terminou o amor E aí, 10 dias depois Ela já estava namorando com o Sean, tá? E aí, assim, nós exploramos Gente, por favor Foi uma coincidência, gente Eles lançaram o Senhorita Porque vocês ficam ligando Dizendo que não Que é marca Por favor, gente Eles lançaram a pena Eu, assim, gente Gente, olha Eu torço, eu oro Pra Camila sair dessa Né? Disso tudo Dessas histórias todas Intacta Mas vai ser um pouquinho difícil, né? Porque eu me lembro Até que quando ela terminou com o Matthew Rolou até um textinho Que ela dizia que estava, né? Sofrida Foi doído, né? Estava sofrendo ali Pelo que ali término Mas assim, ó Por favor 10 dias, gente 10 dias, ó Eu supero A morte de quem quer que seja Eu supero Imagina um término de relacionamento Meus antigos Ainda mais no chão, né? A gente sentando ali no chão Maravilhoso Então, Camila Eu acredito, Camila Eu tô com você, querida Mas assim, né? Gente Na época do Matthew Era a mesma coisa, né? Era todo esse amor Tudo legal Maravilhoso É Termina Não é tudo isso E agora Tá tudo lindo Maravilhoso Com o chão Gente, por favor Vocês têm que respeitar Tá? E olha Eu até entendo Os pirocanais Que ficam dizendo Ah, vocês ficam Tando hate pra Camila Porque vocês não acreditam nela Vocês têm que acreditar nela Bicho Tem que acreditar Foda-se a lógica O que é a lógica? Quando a sua fave Tá dizendo uma coisa Foda-se Você tem que acreditar nela Quer dizer A gente que lute Pra entender certas coisas Né não? Eu, hein? Mas desconfiar jamais Porque jamais mentirias Tá bom? Este meio artístico Não se mente, não Os outros podem mentir Mas ela não Eu, hein? Ela tá ali Na verdade apenas Eu, hein? Nunca se contradisse Nada nas entrevistas Por favor Vocês se respeitem Ai, gente Só que aparece, né? Eu, hein? Minha mãe tá dizendo As coisas que eu não tô acreditando Eu, hein? Quem dirá Isso mais menina Mas agora, obviamente Eu quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso, gente? Ah, você viajou, Luiz? Meu Deus do céu Eu tenho nojo de você Eu também tenho, gente Devo confessar Olho no espelho e falo Nossa senhora Deus? Por que, querido? Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente vê no próximo vídeo Então é isso Falou Tchau